O Esperança Atlético Clube foi um clube fundado em 1939, tem como principais atividades as marchas, a marcha popular, a marcha da Madragoa, e paralelamente atividades esportivas, nomeadamente o futsal masculino, que participa nos torneios da Câmara Municipal de Lisboa. A marcha da Madragoa entra desde 1932, o ano em que as marchas populares de Lisboa começaram. Os ensaios foram correndo muito bem, com um espírito super positivo, um espírito de muito trabalho, muito sacrifício, mas, acima de tudo, muita alegria e muita paixão por aquilo que estamos a fazer. É a minha terceira vez como padrinho da Madragoa, eu fui morador da Madragoa durante três anos. Eu recebi o convite com muito carinho, porque como morador, ex-morador do bairro, eu me sinto sempre ainda um morador da Madragoa. Não tive a oportunidade nos primeiros dois anos em que vivi aqui, mas no terceiro ano sim. Por isso fiquei muito feliz e desde então eu tive até convite para outras marchas, mas não quis largar a marcha do bairro onde eu cheguei pela primeira vez em Portugal. Quando o convite me foi feito, fica muito feliz porque eu sou marchante há alguns anos já e é o meu bairro, portanto, fiquei muito feliz. Juntar duas paixões que eu tenho e fazer músicas para a Madragoa. As expectativas para este ano são muito elevadas. Acho que queremos muito voltar a reconquistar o primeiro lugar. Acho que merecemos muito e acho que estamos a trabalhar muito para isso acontecer. Música Quando ela canta num estalido de fogueira E eu canto Estou aqui, aqui vivi, cantiram-me ao lado Vai, é bom! Vai, é bom! Estou a uma cantiga